E aí galera, o vídeo de hoje é diferente, hein? Tô aqui com o Caio, com o Fabiane, beleza? Tô carregando um touro aí, vamos levar lá pra propriedade deles Conversei com o Fabiane, gente boa pra caramba, nosso amigo Autorizou a filmar pra vocês conhecerem o confinamento lá deles Beleza galera? Vamos pro vídeo, vai tá bem legal hoje Vamos carregar o Marruco aí, hein galera? Vai embora É grande, hein? Vai Cleitão, pode tocar Rapaz, o bicho é grande 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto